Olá, gente linda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusvé e você está sim convidada a me acompanhar até o final do vídeo. Por que é importante você acompanhar o vídeo na íntegra? Porque muitas vezes você busca respostas, conteúdos pela internet. A internet, no momento, ela oferta tanta coisa variada, boa, bacana para o nosso conhecimento, mas você nunca vai conseguir realmente captar uma mensagem completamente se você não acompanhar até o final. Mesmo porque eu particularmente me acho muito didática. Então, quando às vezes eu começo um vídeo, mesmo que eu vá entrar no foco deste assunto mais para o final, é porque requer uma introdução realmente eficaz para melhor compreensão. Mesmo porque a vida não é só, vamos, faz, faz, está errado, calma, vamos se dar tempo. Eita! Fala também, né? E me acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou trazer aqui uma experiência espiritual sobre uma amiga, uma pessoa conhecida de casa, que cometeu suicídio. Vamos lá? Este é um relato, este é um relato, algo que eu vivi, mama e eu vivemos, e que é importante trazer à tona, é importante mostrar para vocês, para todas as pessoas que acham que suicídio não tem perdão, e para aqueles que acham que tirar a própria vida vai fazer alguma diferença na sua, que vai acabar com a sua dor, que você vai conseguir se livrar do peso que você carrega cometendo este ato. Eu já pensei assim, e também já tentei isso muitas vezes, quando eu não tinha nenhuma luz, ou pelo menos, digamos assim, quando não estava aberta, às vezes, a própria luz que eu carregava. Porque deixei a ignorância falar mais alto, porque dei também trela demais à dor. Isso mesmo. E falo por experiência. Vez em quando eu comento sobre essa história aqui com vocês. Tem 10 anos que isso aconteceu. Gente, é claro que eu não vou dar o nome real dela. Vamos chamá-la de... Eu não sou péssima para pensar. Quando tem que pensar em nomes, todos os nomes possíveis saem da minha cabeça. Sei lá. Sei lá. Gabriela. Gabriela. Vamos chamá-la de Gabriela. A Gabriela estudou com a mama na escola. Eram pessoas que se conheciam amigas assim, de longa data. Quando falo que é uma amiga, não era necessariamente minha. Na verdade, era uma amiga da mama. É uma pessoa que eu conheci bastante, assim. E ela era uma pessoa solitária. Mas solitária porque ela queria. E até, talvez um pouco fútil. Dava importância demais à matéria. Aí, vale aquela questão, né, gente? Somos espíritos. Estamos carne. E quem você precisa alimentar primeiro? Sim, o seu espírito. Mesmo porque nem só de pão vive o homem. Gabriela também era uma empresária bem suscetível. E, como eu disse, ela pensava muito em dinheiro. Vivia sozinha. Nunca casou. Não teve filhos. E sequer tinha um bichinho, um animalzinho de estimação. Não se dava bem com a sua família de sangue. Mas isso também não necessariamente venha muito ao caso. Apesar que influencia. Porque muitas pessoas não se dão bem com a sua família. Pelo menos, eu acho que é o relato que eu mais escuto aqui no canal. São pessoas que não se dão bem em casa mesmo, né? E se perguntam por que eu tive que nascer nessa família, inclusive. Enfim, a Gabriela adorava sair e ir para a balada nos finais de semana. Ela não era uma pessoa misericordiosa com quem lhe devia algum dinheiro. E ela tinha o hábito de falar mal das pessoas que lhe deviam. E, às vezes, as pessoas podem dever porque são mau caráteres. Mas, às vezes, há pessoas que devem porque passam em dificuldades. Ela não tinha uma atitude de compreender o outro e de atenuar. Se a pessoa estava lhe devendo, então ela executava, digamos assim. Queria tirar aquela pessoa do caminho. Você está me devendo. Acabou para ti. O serviço que eu estou te oferecendo, eu não vou te oferecer mais. Nem para parcelar a dívida, ela ajudava. Ela era muito ruim nesse quesito. Certa vez, a mama fez uma pergunta para ela. Por que você não adota, então, uma criança? E ela respondeu. Eu vou ter que sustentar? E eu vou ter que criar filho dos outros? Essa foi a resposta. Bichinho de estimação também não era uma coisa que ela iria considerar porque era um gasto. E, assim, ela criticava os outros que pensassem diferente. Porque estão gastando com coisas que não vão levar a nada. Então, ela resolveu gastar o dinheiro. E ela tinha dinheiro. Bastante. Uma vida, assim, realmente boa. Passava dificuldades. Dependendo da crise que o país passasse, que afeta todo mundo. Mas ela era uma pessoa com uma situação financeira boa, gorda. E aí, tudo que era matéria, atenção também, ela dava matéria. Acontece que houve uma crise que afetou-a bastante. E ela foi perdendo muito da sua clientela. E foi perdendo bastante dinheiro. E bastante dinheiro e foi contraindo a dívida. Parece, ouviu-se dizer na época, isso tem dez anos, que ela chegou a ter uma dívida e passou de cem mil reais. Não é muito dinheiro. Era uma empresária pequena. Mas, de cem mil reais aí, não é muito. Ela tinha casa própria, carro próprio. Pra vocês entenderem, quando a gente fala que ela tinha uma condição boa. Ela comprou o carro à vista. Ela nem precisou financiar. Entende? E ela tinha um apartamento extra. Sabe, sei lá mais o que ela tinha. Ela poderia ter vendido esse apartamento extra, que eu acho que ela usava pra alugar, e ter pago a dívida. Não. Ela entrou em desespero, em desespero, em desespero, e resolveu tirar a sua própria vida. Eu não tinha tanto contato. Quando a mama ia visitar, às vezes eu tava junto. Mas eu não era muito próxima. Os assuntos não me interessavam. As coisas ali do serviço dela não era a minha praia. E olha só os indícios, que é importante prestar atenção. Segundo a mama, ela dizia com uma certa frequência. Mas não só nesse período de crise. Ela já dizia antes coisas do tipo. Um dia vocês vão chegar aqui e vocês vão me encontrar morta. Era uma frase que comumente ela falava. Aí quando você para pra prestar atenção e observa a frequência de uma frase como essa. O histórico de uma pessoa solitária. Que não casou, porque não quis. Nunca se envolveu com ninguém. Só ia pra baladas. Não ia com um teatro. Não ia assistir um filme. Não tinha uma atividade cultural que pudesse alimentá-la. Mesmo que, sabe, psicologicamente, mentalmente. Não. Ia pra balada. Ia festar. Era coisa rápida. Em que ela aparecesse. E roupas e coisas. E etc. Então ela tinha isso. Ela era muito difícil de lidar com quem ele devia. Ela não perdoava. Ela não tinha, sabe. Ela não facilitava nem ao menos. E tudo era gasto. Aí veio essa crise financeira. E ela não teve habilidade nenhuma de lidar com a crise. Então ela começou. Eu acredito que ela teve vergonha. Além do desespero. O desespero é cega. E desespero tem pessoas que não têm fé. Eu acho que nem atividade religiosa ela tinha. De nenhuma espécie. Teve uma certa manhã que eu lembro que ela chegou ali em casa. E ela estava conversando com a mama na cozinha. Eu estava no meu quarto. Do nada. Ela tirou uma faca enorme. Da bolsa. E disse. Vocês acham que com isso eu dou jeito? Eu estava pensando em cortar os pulsos. E eu olhei assim. Isso é muita louca. Mas eu em si não levei a sério. É que ela era uma pessoa. Ela era um pouco irritante. Era difícil estar por perto. Para mim era irritante. Mas eu também não tinha grande consciência da minha própria mediunidade. Eu tinha. Isso faz dez anos. Mas eu era tão focada. Foi no início da abertura da arte em cena. Eu estava tão focada em escola, escola, escola. Que nada ao meu redor me chamava muita atenção. Mas a mama sim. Ainda mais que a mama era próxima. E a conhecia de muitos anos. Sabe? Aí eu falei alguma coisa. Para, né? Capaz. Capaz, Gabriela. Isso vai passar. Não pode pensar assim. E até parece que essa faca ela tirou da casa de alguém. E a mama fez ela lá. E vou ver. De uma amiga assim. A mama prestou muita assistência para ela. Levava ela. Passava tardes com ela. Ficava perto dela. Fazia bastante companhia. Levava ela para passar tardes com a mãe dela. Sabe? Para ela não ficar sozinha. Para que aquela crise passasse. Entrou em contato com outros amigos. E todo mundo estava ali disposto para ajudar. Só que ela rejeitava a maioria das ajudas. Enfim. Até que teve uma certa manhã. Que a mama precisava pegar algum documento com ela. Ela foi até a empresa da Gabriela. E até a mama conta assim. Que ela passou pela frente. Ela estava fazendo alguma coisa no celular. Que ela viu assim de relance. E a cortina se mexer. Como se alguém tivesse olhado pela cortina e fechado. Era uma casa no caso. A empresa dela. O escritório dela ficava numa casa. E aí ela saiu. Foi fazer as coisas que tinha que fazer na rua. E tinha que voltar lá para pegar os documentos. Quando ela foi voltar. A casa estava fechada. O carro dela estava na garagem. Mas estava tudo trancado. Cadeado. Portando. Tudo absolutamente trancado. E muito silêncio. Então ela achou que ela tivesse saído. E aí ela foi procurar uma amiga. Uma vizinha ali perto. E disse. Olha. Eu preciso muito entrar. Para ver. Para pegar alguma coisa que ela tinha lá. E eu acho que vou chamar um chaveiro. Para abrir o portão. No que ela pensou em chamar o chaveiro. A menina disse. A amiga vizinha. Disse assim. Olha. Pode deixar que eu consigo pular o portão. Que era um muro pequeno. E a amiga foi lá. Pulou o portão. No que ela pulou o portão. Ela foi pelos fundos da casa. E aonde teria uma outra porta para entrar. Para saber se ela estava ali. Se não estava. Se estava dormindo. Enfim. Se tinha saído mesmo. Porque às vezes aquela porta só ficava encostada. Alguma coisa assim. E quando ela chega nessa parte de trás. Ela vê o corpo da Gabriela pendurado. No caibro. Ela tinha se enforcado. A mulher dá um grito. E todo mundo sai para a rua. Os vizinhos. As pessoas que estão passando. E logo a polícia já chega. Mas nisso as pessoas arrebentam o portão. E a mama entra. É a segunda a entrar nessa parte dos fundos. É a segunda a ver o corpo. A polícia chega logo depois. O corpo de bombeiros. Tiram o corpo. Colocam numa maca. A mama daqui a pouco me liga e diz. Fê. A Gabriela se matou. Ela se enforcou. Eu sei que quando eu. Era telefone fixo ainda na época. Quando eu atendi o telefone que eu escutei. Eu lembro de fazer um. Um negócio assim. Muito forte. Que veio à tona. Que meu olho encheu de lágrima. Eu corri para lá. E quando eu cheguei. Eu não entrei na casa. Aliás eu nunca mais entrei na casa. Eu fiquei no portão. Porque estava cheio de gente. Estava os bombeiros. Tinha polícia. E eu fiquei no portão do lado de fora. Na calçada. Bem na hora que eles estavam vindo com o corpo. Uma espécie de bandeja. O corpo estava coberto com uma lona. Assim preta. E no que eu olhei para o corpo passando. Que na verdade eu estava vendo só a lona preta. Eu enxerguei ela. Eu enxerguei o espírito dela. Não enxerguei o corpo físico. Mas enxerguei o espírito dela. Então o espírito dela estava assim. Deitado sobre o corpo. Porque ele não tinha sido. Um cordão que nos liga. Há um cordão que liga o corpo físico. O corpo espiritual não tinha sido cortado. E eu vejo ela ali. E eu lembro exatamente quando ela fazia isso aqui. Assim. Para a esquerda e para a direita. Uma tormenta parecia que estava assim. Sabe? Nesse sentido. De olho fechado. Para cá e para cá. Completamente sem consciência do ato que ela tinha feito. Ela não sabia que havia tirado a própria vida. Ela foi cremada. E aí encerrou-se. Na sequência dos próximos dias. É que começou a gente a ter algumas perturbações. Principalmente a mama. Mas eu também passei por isso de uma maneira leve. A gente escutava. O nome da mama é Yara. A gente escutava a Gabriela. Do portão do lado de fora. De casa. A gente mora em casa. E ela gritava. Yara! Gente, eu escutava. A voz dela. Chamando. Yara! E simplesmente. Era ela mesmo. Do lado de fora. De casa. Comecei a emocionar. Assim. Sem saber que estava morta. Chamando por ajuda. E isso foram. Isso foram meses, gente. Meses escutando. No início foi muito frequente. Nessa época. Eu lembro que eu tinha um certo pavor de acordar de madrugada. Para ir no banheiro. E eu não precisou de ter medo. Mas era uma negatividade. Era uma coisa. Porque assim. As pessoas. Nesse caso. O espírito suicida. Ele tem. Quando ele está perdido demais. E principalmente quando ele não sabe. O que aconteceu. Ele tem uma energia que pode te puxar. Puxar para ele. Puxar. E a gente como médium. Tem a capacidade de absorção. De absorver aquilo. E eu sou uma pessoa que tive depressão. Então eu tinha um. Sabe? Dava uma sensação. Muito forte. Porque ela não é má. Ela não era ruim. Entende? Mas era uma pessoa. Que não sabia o que tinha acontecido. E era uma pessoa muito, muito, muito. Negativa. Por conta da materialidade. Da coisa toda. E a gente ficou escutando. 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 Olha. Por muito tempo. A mama mesmo escutava aquilo de madrugada. A mama acordava. Foi muito forte. Foi muito difícil. Há um ano atrás. Ano passado. O ano retrasado. O final do ano retrasado. Entre 2018. 2019. Em nossas mesas brancas. Certa vez. Quem se faz presente? A Gabriela. Aí já consciente. Que é um espírito. Já consciente do seu ato. Mas por muito tempo. Ela ficou no umbral. E ela trabalhava assim. Porque ela projeta. A gente projeta. A nossa vida. Não sei se vocês sabem. A gente projeta. Pela força do nosso pensamento. Pela nossa energia. O nosso campo de vida. Então ela projetava. O escritório dela. Eu cheguei a ver. Essa visão eu tive uma vez. Pensa assim. É tudo cinza. Uma coisa cinzentada. Não é preto. Não é vermelho. De fogo. Não tem nada a ver com isso. É um ambiente muito cinza. E aí eu via a mesa. Como se fosse o escritório dela daqui. Só que muito sujo. Muito obscuro. Com fumaça. Como se fosse um cenário de guerra. Então eu tive essa visão. Como eu já tive outras. Eu já fui ao umbral. Já visitei o umbral. Junto com o filho. Ele já me levou. Então das lembranças que eu me recordo. Que eu já comentei aqui. Essa é uma delas. Mas não foi ver. Eu tive uma visão daqui. Eu enxerguei daqui. E vi a Gabriela. Trabalhando normalmente. E continuo. Por anos tá. Em dinheiro. 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 Mas eu não via a casa. As outras dependências da casa. Somente a parte do escritório. E aí teve uma certa vez. Que ela estava em nossa mesa branca. E eu lembro de eu perguntar. Se ela queria dizer alguma coisa. Ela só pedia minha ajuda. Eu sinto muita dor. Que realmente. A dor de um suicida. Ela é impotente. Isso é extremamente assim. Gigante. Ainda mais em casos assim. Foi muito difícil. Identificar nela. A depressão. Porque. A minha depressão. Era uma depressão. De rejeição. De falta de oportunidade. De você não poder ser quem você. A das pessoas te menosprezarem. Ela era uma rejeição. Mais sentimental. E a dela era. Muito material. Tu não conseguia enxergar. Que uma pessoa tão materialista. Poderia sofrer depressão. E isso pra mim foi. Uma grande lição da vida. Mas de fato. Ela sofreu. Passou por tudo isso. E eu acho pertinente. Trazer essa situação pra você. Você pode conhecer. Às vezes. Alguém assim. E se puder. Aconselhe. De maneira. Às vezes. Indireta. Leve uma boa energia. Pra que. A pessoa não cometa. Um ato como esse. Vocês achando que vai resolver alguma coisa. Por sua piora. Hoje. A única coisa que eu sei da Gabriela. É que ela teve esse despetar. E estar mais consciente. Só sei isso. Sei que não está recuperado. Sei que isso leva tempo. E eu desejo. Nessa mente. Que ela consiga encontrar. Essa luz. A luz de nosso pai. Pra ela. Porque. Todos. Merecem perdão. Talvez o mais difícil. Seja a pessoa se perdoar. Mas é possível sim. É isso gente. Longo. Mas. Muito pertinente. E necessário. Aos dias de hoje. De uma era tão materialista. Pensarmos um pouco mais em espírito. Gratidão por sua companhia. E sua confiança. Deixe aqui nos comentários. Também. Se você conhece casos do estilo. De pessoas materialistas. Ou depressivas. Por outras razões também. Beijos. Na sua alma. Fiquem com o nosso pai sempre. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.